Simplicidade, expresso, humildade, a força de vontade me fez conquistar O papel e a caneta usando a mente do nada, a grana começou a brotar É normal hoje ter atenção de vários que nem falava com você Cordão no peito que enverga pescoço, é difícil tu entender Vai no shopping, pega o lançamento, Lacoste, kit da moda Maloqueiro cinco estrelas, do jeitinho que elas gostam E vários falavam que é fechamento e do nada a folha virou E hoje nós tá por cima de quem desacreditou Somente tua correria que vai trazer teu progresso Somos artistas de rua lutando pelo sucesso Objetivo garantido usando a forma de se expressar Cada um tem o seu dom, só basta saber usar Olha como nós tá Sacar o transforme que está estacionado Vai te causar ilusão, vai pensando que nós é fraco Bico fica impressionado que ontem eu tava na lama E hoje nós tá fogando todo final de semana Saca o transforme que está estacionado Vai te causar ilusão, vai pensando que nós tá fraco Bico fica impressionado, impactado com uma goma Já era o sofrimento, hoje eu gasto além da conta É, DJ CZT É enxame de MC, filhote A mais original Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Acessem agora no Youtube Acessem agora no Youtube Acessem agora no Youtube Acessem agora no Youtube